17 eu quero que você abra sua vida nós vamos para o capítulo 18 melhor capítulo 18 e o versículo de número 30 vamos ver o versículo de número 19 fica sua vida velha para nós caminharmos um pouquinho quem é uma palavra de Deus, diga amém então vamos lá olha o texto, versículo 19 agora pois manda reunir-se a mim todo o Israel no monte Carmel qual é o nome do monte, gente? Carmel como também os 450 profetas de Baal e como também os 400 profetas de Azera que comem na mesa de Jezabel olha o texto você tem que meditar aí esses homens eles têm eles comungam de uma aliança com Acabe e Jezabel quantos? 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera 850 homens olha o versículo de número 20 então Acabe o rei convocou todos os filhos de Israel e então reuniu os profetas lá no monte Carmel então Elias se achegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se é Deus ou seguiu se é Baal então seguiu porém o povo nada lhe respondeu olha o versículo de número 30 então Elias disse a todo o povo chegai-vos a mim e todo o povo se achegou a ele e então ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado e Elias tomou 12 pedras conforme o número das trícolas dos filhos de Jacó ao qual veio a palavra do Senhor dizendo Israel será o teu nome o versículo de número 36 olha comigo olha aí sucedeu no momento de oferecer o sacrifício a tarde o profeta Elias se aproximou e disse ó Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel manifesta se hoje que tu és Deus em toda Israel e que eu sou teu servo e que fiz conforme a tua palavra essas coisas então responde-me Senhor responde-me para que todo este povo conheça que tu és o Senhor e que tu fizeste voltar ao coração então versículo 38 então caiu fogo o céu consumiu e colocaram os animais e a lenha e as pedras e o pó e ainda na bela água que estava no rego e o vento todo o povo caíram convosco em terra e disse só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus queridos irmãos e irmãs aqui a sua atenção para o altar e não ande e vamos meditar na palavra nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que Deus ministra o nosso coração falando sobre esse profeta com o nome de Elias Elias tem uma aparição mediante a nação de Israel e Deus levanta ele num tempo para uma profecia aonde Deus vai trazer juízo sobre a terra de Israel quem reina e quem direciona o povo naquele momento é o homem por nome de Acabe Acabe rei em Israel ele é o rei a sua esposa por nome de Jezabel vai trazer dentro da nação de Israel deuses pagãs deuses que não tinha boca para falar aos filhos de Israel deuses que não tinha ouvido para ouvir a nação de Israel Baal vai ser inserido dentro da nação de Israel o Deus da fertilidade o Deus da produção por nome de Baal vai se tornar conhecido dentro da nação de Israel é quando então Deus levanta esse homem que não tem nome que não é conhecido que a sua genealogia não é comentada na vida sagrada mas agora Deus levanta esse homem para um propósito e para uma finalidade diante da nação de Israel oé é chegar diante de Acabe e direcionar uma palavra de juízo e a palavra é dura e a palavra que Elias vai falar Acabe em toda a nação de Israel é mediante a minha palavra assim diz Deus que não vai cair sequer um avalo de água sobre as terras de Israel não vai nem serenar não vai nem judiciar não vai cair nem sequer um sereno sobre a terra de Israel até o povo que Deus então lembra trazer chuva sobre a terra e a nação de Israel passa-se um ano passa-se dois anos acaba e procura Elias em todos os campos de Israel a Bíblia vai dizer que Deus esconde Elias ele esconde Elias chuta um ribeiro de água e ali ele dá pão e água para Elias levantava pela manhã Elias estendia a sua mão e ali ele bebia a água do ribeiro mas a Bíblia vai dizer por causa da escassez da água o ribeiro vai citar e ali não tem mais fonte de água sobre Elias então Deus pega Elias e transporta ele para outro lugar aonde ele vai ser sustentado por uma viúva e isso vai passando o seu tempo os anos vão passando e a seca está virem o caos está estabelecido sobre a face da terra não é um ano não é dois anos pastor Afrana é mais de três anos que não tem chuva e nem orvalho sobre a terra de Israel a cara está procurando Elias para matar em todo lugar mas não acha porque Deus havia escondido esse homem a Bíblia vai dizer que a crise está inserida na nação de Israel os animais não tem produção não tem pasto para se alimentar não tem como colher nada porque há uma matança não se planta não se colhe não tem água e tem três anos e pouco que não chove sobre a terra de Israel então quando Deus fala para esse homem e fala assim Elias chegou o momento de você se apresentar diante do rei Acabe ele te procurou eu escondei você eu transportei você para os quatro cantos os exércitos de Acabe queriam te matar Elias mas eu não permiti isso agora se levanta e vai se apresentar perante o rei Acabe então é quando agora Elias vai chegar diante de Acabe com esta palavra e a palavra é uma qual é pastor a palavra é assim diz Deus chegou o momento Acabe chegou o momento Jezabel chegou o momento a todos aqueles que morrem sobre a tua mesa quem são eles? 450 profetas de Mara quem são eles? 400 profetas de Azera chegou o momento de vocês ir para o Monte Carmelo Acabe e convoca toda a nação de Israel olha isso falando ao rei convoque toda a nação de Israel para subir ao Monte Carmelo 600 metros acima do rito do rito do mar e foi subir porque lá do Carmelo Deus vai gostar quem é Deus traz teu o rei oh meu Deus o Senhor vai vir do olho aí traz teu o rei um homem só um homem só que estava sendo procurado milhares e milhares de pessoas se apresentando diante do palácio de Adábi dizendo Acabe Deus vai mostrá-la no Carmelo quem ele é ora para nós Deus vai mostrá-la no Carmelo quem ele é convoca o soldado seu Adábi convoca esses profetas do que a tigela de vocês e convoca toda a nação de Israel e a Bíblia diz que todos subiram para o Carmelo todos não é somente os 850 nós lemos o texto e Acabe convocou todos não convocou somente os 850 profetas dali não somente convocou os 400 profetas dele que falava o que ele ouvia que comia na mesa com ele que profetizava palavras que amassaceava o seu ego não a Bíblia vai dizer que Acabe vai dizer assim ó toda a nação de Israel está convocada para subir no Carmelo porque lá no Carmelo o profeta Elias é um só mediante 850 lá nós vamos matar ele acabou o mistério dele mas eu vou dizer algo para você levante a sua mão lá no Carmelo Elias contra 850 profetas Deus vai revelar que ele era na vida de Elias levante a sua mão para receber essa palavra talvez você está vivendo uma circunstância e Deus desminiza o teu coração se eu sou contigo descansa o teu coração pode levantar mil dez mil mas a vitória é pura entra nessa palavra aí levante a sua mão abre a tua boca no Carmelo vai então começar no Carmelo 650 metros eles tem que subir eu tive a oportunidade de ir lá eu não sei se meu pai foi mas eu estive lá no Carmelo e eu vi como é dificultoso subir lá parece que eu ver um homem sozinho subindo na frente e aquela aquela multidão vindo dizendo assim 850 e lá vem todo Israel subindo no Carmelo e a Bíblia diz que quando chegou no pico do Carmelo vai começar o doel e a Bíblia diz que olha pra mim como começou o pastor Elias da oportunidade para a maioria o profeta Elias recebeu a instrução de Deus e Deus falou assim Elias deixa o povo clamar e a Bíblia diz que pela manhã ó pela manhã até o meio dia os profetas de Baal e de Azé evangelista começou a cama o clamor estava intenso mas nada de Baal responder o clamor está tão intenso que em dado momento eles começam a se retalhar os copos e dizendo assim Baal o Deus da produtividade da produção da fertilidade responde-me responde-me responde-nos aqui Baal nós estamos em centenas de pessoas clamando e a Bíblia diz que nada de Baal responder e chegou o momento que o profeta vai dizer assim chega o tempo de você exclamar agora eu vou fazer uma oração e o Deus de Israel vai atender o meu pedido sabe que eu recebo de Deus aqui para liberar o teu coração para Deus mudar a tua história eu não preciso de tempo para Deus mudar a tua história basta ele querer para ele mudar a tua história basta ele se levantar do trono e declarar a mudança toda a tua vida volta-se o tempo que Elias vai contar quando você agora para ver a duração de oração do profeta Elias é minutos então o que ele vai dizer aqui eu quero olha aqui olha aqui o que ele faz primeira coisa Elias pega o sacrifício o animal que foi retalhado ao meio e coloca sobre o altar e Elias dá uma ordem para que todos aqueles que bagunçou o altar agora possam pegar doze pedras e essas pedras vão ser inseridas no altar do sacrifício essas doze pedras simboliza as doze primos de Israel a vida diz que Elias agora ele não somente pede para que coloque as pedras mas que chame a atenção agora em algo que Elias vai pedir e aqui eu quero ponderar com os irmãos olha pra mim a vida diz que Elias é para no altar ele põe o sacrifício ali sobre o altar ele coloca as doze pedras mas ele faz algo que me chama a atenção o que é pastor ele faz um nebo uma piscina uma piscina em volta daquele altar e ele fala assim traz a mim água ó traz a mim água o que Elias traz a mim quatro cântanos de água o que? quatro cântanos de água eu quero um nebo em volta desse altar e eu quero quatro cântanos de água aqui em minhas mãos e Elias pega quatro cântanos de água quando você para para estudar o texto você vê que na tradução judaica a Bíblia nos dá esse direito que esse cântano chegava Evangelista Júnior a vinte e cinco litros de água ou seja se ele tivesse quatro cântanos pode que seja a primeira bagagem ali tem cem litros de água olha isso me chama a atenção sei lá duzentos litros duzentos litros de água é isso não? cem litros cem litros de água se há quatro cântanos e esse cântano pode chegar até vinte e cinco litros nós temos na primeira bagagem de água um homem lá em cima no carnel seiscentos metros acima ele abriu e está bom dizendo assim ó para Deus descer aqui é necessário uma coisa o que? o altar arrumado é necessário as pedras mas é necessário também água sobre esse altar eu não sei onde esses homens arrumaram água se a escassez era de água durante três anos não, eu quero falar para vocês aqui olha aqui é necessário esses homens arrumar água tem que arrumar eu não sei onde eles arrumaram tem três anos que não tem água sobre a terra mas ele está dizendo assim ó eu quero água e não só uma vez e agora ele fala assim eu quero duas vezes água e eu quero três vezes água ó meu Deus do céu isso me chama a atenção por que passou? porque aonde esses homens vão trazer água para Elias a esta ordem a este comando a este posicionamento de Elias em olhar para o povo e dizer assim ó para Deus manifestar sua presença aqui no pico do carmelo é necessário de água o que? água e aqui eu quero olha aqui quer isso aqui é preciso que eu e você entendamos para que eu e você vivemos algo extraordinário é necessário um posicionamento você pensa que Deus vai te chamar para você viver um patamar elevado sem você se posicionar você pensa que Deus elevará você a um nível grande diante dos homens e diante dele e diante dos inimigos ao ponto que todo o povo possa saber que Deus era tua vida sem um posicionamento sem uma atitude sua sem um levantar teu sem um despertar teu prove pastor Wallace na Bíblia os homens e mulheres que foram chamados por Deus se eles não se levantaram se eles não tiveram atitude olha isso eu vejo isso em toda a história da vida sagrada quando Deus chama o homem por nome de Noé ele tem atitude e o posicionamento de bater o martelo durante mais de 100 anos ele bate o martelo em trevo mais de 100 anos é atitude que ele tem porque Deus fala no coração eu vou mandar chuva sobre a água sobre a terra eu vou mandar água sobre a terra e você precisa se posicionar quando Deus chama o homem para o homem de Moisés olha o levantar ele foi fácil Moisés ir lá no Egito e cara fala ó tem um posicionamento quando Deus chamou Davi e eu gosto desse texto evangelista porque olha aqui para mim aonde você vê no texto olha aqui aonde você vê no texto quando Davi chegou lá para levar alimento para os seus irmãos que havia mais de 40 dias que um gigante estava tormentando a nação de Israel Saul não tem coragem ninguém tem coragem o exército não tem coragem e ali chega o menino por nome de Davi e ele chega para onde você vê no texto dizendo o senhor e Deus despertou Davi dizendo o senhor vai lá e vai lá cadê no texto cadê no texto que Deus falou assim Davi Davi vai lá e vai lá um gigante mas você vê o posicionamento de Davi dizendo assim eu sei o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso e ele me entrega lá esse gigante em minha mão levante a sua mão para receber essa palavra nós estamos iniciando 2022 e nós estamos aqui no culto de ceia e no culto da campanha também na campanha de seis dias declamando para seis meses de vitória recebe essa palavra para você viver o extraordinário de Deus em 2022 se levante se posicione porque Deus fará o extraordinário acontecer na tua vida quem está quem está nessa palavra é o Deus no céu é dessa maneira o reino de Deus é assim queridos e prof mas comoda-se na Ana dar a luz a Samuel quantas vezes ela foi no templo quantas vezes ela foi humilhada quantas vezes ela foi injuriada mas teve um dia que ela toda no tempo em Jesus em Deus eu creio que hoje o Senhor vai mudar a minha história e Ana saiu de lá com a bênção levante a sua mão e receba é hoje o dia da tua vitória nesse carmelo que Deus preparou na tua vida Deus vai tratar nesse carmelo que Deus preparou na tua vida Deus vai revelar que Ele é Deus na tua vida na tua casa na tua família só que recebe essa bolada abre a tua boca olha a mão vai assustar nunca é 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 três anos é escondido três anos e agora Ele chega e quando chega o momento dEle fala Senhor eu quero água quando chega o momento dEle fala Senhor eu quero água sobre o remo é trezentos litros de água querido você pensa que é uma garrafinha dessa de água é trezentos litros de água no mínimo que tem que ser colocado no remo e aí tem pessoas que começam a passar no processo e aí Deus fala se posicione se levante vai carregar água vai batear água faça a tua parte faça o remo ali e coloca água e deixa o resto comigo ah meu irmão tem gente que está dizendo assim ah Deus eu quero o Senhor põe a água eu quero o Senhor fazer isso dizendo assim a tua parte você não vai ter que fazer e deixa o resto comigo é necessário que eu e você coloque as pernas tá recebendo aí irmão recebendo aí recebendo aí que é o nome de Deus é necessário que eu e você coloque as pernas é necessário que eu e você coloque o limão é necessário que eu e você coloque a água sobre o reino e deixe o resto com Deus porque vai descer fogo no céu vai descer fogo no céu que está nessa palavra vai descer fogo no céu ó glória aleluia 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 vai descer pastor e aí água sobre o reino 300 litros de água aponta o que e não é com água que a água que foi colocada no reino virou um córrego corrente aponta o que pastor que a água que foi colocada no reino lá virou uma água corrente que a água começou a andar e a correr daquele lugar e aí diz a vida sagrada que ele diz assim ó todo o povo agora olha aqui pra mim e ele vai direcionar essa palavra Deus de Abraão de Isaac e de Israel o Deus que fez a promessa Abraão o Deus que fez a promessa a Isaac e o Deus que fez a mudança na reina de Israel que foi Jacó mostra aqui nesse lugar que o Senhor é teu mostra aqui nesse lugar que só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus vou liberar uma palavra de Deus pro teu coração na medida que você se posiciona é na medida que Deus se levanta do trono pra mudar a tua história na medida que você trabalha é na medida que Deus põe ação em teu favor na medida que você se posiciona e faz a obra dele mesmo que você está acertado de inimigos tem 850 a leão pra você tem um povo de Israel leão pra você mas Deus vai mostrar que Ele é a tua vida em 2022 a receber essa palavra esse ano de 2022 é o ano de avançar é o ano de avançar Deus está dizendo que Deus Deus está dizendo sobe avance e deixe o resto do domingo faz a tua parte que Ele vai fazer até a mim eu preciso falar tem pessoas que não vive o que Deus tem pra vida dele porque no primeiro estado Ele para na primeira caçada do inimigo Ele está do lado do quilite Deus já mantém com ele tem pão tem água mas Ele não fala assim todo mundo está procurando você para te matar e daqui a pouco Ele vai abandonar tem pessoas que não conseguem comportar quando o rinacho seca quando já não tem mais pão e Deus seca e fala assim vai para a viúva mas tem confronto dentro de si para a sua aframe sendo assim também eu estou vivendo uma crise eu estou passando dificuldade agora quem está me com manter a viúva eu estou vivendo esse processo e agora Deus seca e fala quem vai me manter a viúva tem pessoas que perdem o que Deus planejou para ele por abandonar e parar mas recebe esta palavra querido irmão e irmã e veja aqui em São Mediante esse ano de 2022 é o ano de você é o ano de você se posicionar e você se levantar e dizer Deus eu já fiz a minha paz quando Deus olhar na terra e dizer esse meu filho essa minha filha já está fazendo ele tem ação ele tem atitude pode ter a de uma coisa recebe isso aqui Deus também se levantará no trono e quando ele se levanta no trono ele levanta com resposta ele vai trazer resposta nesse carneto ah meu irmão vou dizer de novo ele vai trazer resposta nesse carneto esse carneto que você está vivendo esse carneto do espessimento que você viveu esse carneto que você está abandonado é só sem Deus prepare porque Deus está vendo Deus visitar você Deus visitar você Deus visitar você e mostrar que ele na tua vida quem está nessa palavra quem está nessa palavra que ele está na tua vida que ele tem no chão que ele que ele tem no chão roda meu Deus no céu dois menos dois é Deus mostrando que ele é na tua vida Deus Deus nos Deus 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 Seja! Seja! Água! E agora, Jesus, fala a ele, né, Jesus? Adão! Deus, mostra aqui, me escuta, que o Senhor é Deus. Aleluia! E a Bíblia diz, e a Bíblia diz, meu Pai, que desceu o fogo do céu. Aleluia! 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 Receba aí, eu vou dizer de novo, quando Deus é assim, não fica nem uma unha no altar. Quando Deus é assim, Ele vai dar um pé, um altar inteiro, e consumiu o calço, consumiu o animal, e consumiu as pedras, lampeu o pó, e lampeu a água, e todo o povo viu, o altar inteiro sendo consumido. O que passou? Inteiro, o altar, tá aí, inteiro, o altar foi consumido, água, pedra, pó, e animal. Você vê, meus amigos, se eu soltasse essa pedra aqui, se você não pegar, tem alguma coisa? Jesus está roubando, e só vai entrar aqueles que estão no camelo, preparado para o desafio, só vai entrar no céu, aquele que prepara o altar para receber a visitação de Deus. E assim diz Deus nessa igreja, não ficará nem uma unha no Egito, Deus vai crescer no camelo, e vai provar que Ele é Deus. Esse altar vai ser consumido, e muito em breve nós encontraremos Ele nas nuvens. Aqueles que morreram nisso, ressuscitarão. Que menos, e nós estivemos vindo, seremos transformados, numa vida já dos outros, e nós vamos ter arrebatado. Memonha, 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 memonha. Só vai receber a visitação, quem preparou o altar. Se não vai ser como o mal, se não vai ser como a cera, vai ficar aí, bater o tambor, e nada de mal responder. Mas aqueles que têm ouvido atento, aqueles que falam a voz de Deus, vai receber a visitação no altar, e nós vamos encontrar. E Deus vai receber a visitação no altar, e nós vamos encontrar. E Deus vai receber a visitação no altar, e nós vamos encontrar. Deus vai receber a visitação no altar, e nós vamos encontrar. Três anos sem chuva Mais de três anos sem cair Nem morro malho sobre a terra E lá vem Elisa dizendo assim Deus vai trazer chuva Sobre a terra Prepare copas E aí Começa a visão do evangelista Que ele começa a riscar uma nuvem E a nuvem que ele começa a riscar Com seus próprios olhos É a nuvem do tamanho da mão de um homem E para aquilo é Sem milagre Como pode chover Como pode cair água Sobre a terra Se aquela nuvem pequena Mas aí Deus fala assim Elias pode continuar Profetizando E Elias dizendo assim Prepare Prepare porque está vindo um temporal Prepare Israel Prepare Israel Porque está vindo chuva Foi três anos de pandemia De crise Mas agora Deus está dizendo Está vindo chuva E como não acreditavam Mas aqui a pouco Começou a pingar Começou a pingar Começou a pingar E começou a pingar E desabilha sagrada Que churreu Temporal Naquele lugar E todo o povo Viu que Deus era Na vida de Elias Se coloca de pé Nessa noite Eu quero dar com você Dá uma olhada Para essa pessoa Que está funcionando Diga assim Para ele Meu irmão Você está preparado Diga para ele Como pode profeta E profetiz Diga assim Você está preparado Diga assim Neste carnet Que Deus De novo Sabe alguma coisa Você Não está sozinho Diga assim Os teus inimigos São nidos Imagina assim Deus É contigo E se ele é contigo Descanse o teu coração E o que aparece aqui Quem está nessa palavra Quem está Quem está Deus não precisa Do tempo do homem O que foi Triste Durante três anos Em questão De horas Todo o cenário Foi notado O que foi Desesperador Em questão De anos Em questão Do tempo Humano Em questão De pouco tempo Todo o cenário Foi notado E eu vim aqui E me faça uma palavra Para o meu coração Bem-aventurado É você Elias Nessa geração Hoje a gente Diga assim Bem-aventurado É você Elias Nessa geração Deus te levantou Para um propósito Deus te levantou Para um propósito E talvez Você está dizendo assim Pastor O processo Doído Que eu estou acontecendo Mas é o que Descansa Deus vai mostrar Que era Tua vida A vida diz Que quando o povo Viu que Deus Landeu tudo E consumiu Eles prostaram O rosto Na terra E expressavam Com as suas próprias Doutras Dizendo Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Eu quero que você Levante as suas duas mãos Deus vai mostrar Que Ele é a tua vida Só o Senhor É Deus Na tua vida Só o Senhor Eu não posso ficar De pé Diante da glória Eu não posso ficar Eu não posso ficar De pé Mas não posso ficar Não posso ficar No Senhor Não pode cercar De pé Ele é Deus Que ele é Deus E a sua luz De pé South A sua luz A sua luz É auuuu A sua luz A sua luz É a sua luz E a sua luz É a sua luz Legenda por Sônia Ruberti